Se você perguntar a qualquer triatleta novato do que ele tem mais medo no seu primeiro triatlon, 9 em cada 10 vão se referir à natação. Geralmente, é o esporte que impede muitas pessoas de fazer seu primeiro triatlon. Eu sou Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br e este é o nosso podcast número 62. E nele, irei dar 5 dicas para ajudar na adaptação em águas abertas. Mas antes disso, gostaria de te convidarem a seguir o nosso canal no Spotify ou o nosso grupo fechado no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então, procure pelo cara da academia e solicite já sua participação. E agora com você, o cara da academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Os triatletas veteranos também enfrentam desafios em águas abertas, como nadar em linha reta, por exemplo, já que não há nenhum tipo de linha para referir o fundo de um mar ou do lago. Você também tem que se lidar com uma máquina de lavar roupas, que seria o início da natação. Algumas ondas e até temperaturas mais frias. Assim, com todos os desafios que você pode enfrentar em águas abertas, como você pode se preparar adequadamente na piscina? Para nadar em águas abertas, a prática seria ideal. Mas para muitos, isso não é possível. No entanto, existem algumas táticas fáceis que você pode usar para ajudá-lo a se preparar para desafios de um mergulho no mar aberto. A primeira dica que eu daria era nadar com um grupo, de preferência um grupo grande. Junte uma equipe de natação master, pratique em um clube ou simplesmente vá para a piscina durante a hora mais movimentada e nade quando a piscina estiver lotada. Se você nunca esteve em um triatlon, basta procurar Início da natação de triatlon no YouTube, por exemplo. Os primeiros 200 metros são muito difíceis. Todo mundo está chutando, jogando água e contribuindo para uma confusão geral dentro da água, que é conhecido como máquina de lavar roupa. Não importa o quão calmo seja o mar, esses primeiros 200 metros são o que as pessoas temem e o que faz com que muitos atletas desistam da prova. Ser capaz de nadar em uma piscina com muitas pessoas que podem atrapalhar você, em geral apenas criar ondas, ajudará você a superar a sua ansiedade. Peça alguns amigos para entrarem e nadarem na mesma raia que você. Isso irá muito te ajudar durante a prova. Outra sugestão seria prender mais tempo a respiração. Por exemplo, se você costuma respirar a cada braçada, tente respirar a cada 3, 5 ou 7 braçadas. Pratique também séries mais longas, nadando nos primeiros 25 metros com quase nenhuma respiração. Depois, com o tempo, aumente para 50 e 75 metros, antes de estabelecer sua respiração normal pelo resto da série. Mas por que fazer isso? Então, se você se referir à máquina de lavar roupa sobre a qual estávamos falando, os primeiros 200 metros da prova são praticamente um sprint completo, com pessoas lutando para encontrar sua posição na água. E com tanta água subindo, é difícil respirar bem. Por isso, é bom praticar o desconforto com a respiração. Praticar sua navegação também é uma grande dica. Por exemplo, escolha um local, ou melhor ainda, vários pontos na parede ou posta, de onde você está saindo da borda da piscina. Finja que esses pontos são boias na água. Em algumas piscinas, há até um relógio logo acima das raias. Então, se concentre nele, por exemplo. Enquanto você nada no comprimento da piscina, pratique olhar para o relógio ou para o objeto na parede ou para os buracos, ou mire em algum lugar, enquanto continua a nadar para frente. Pratique isso, fazendo isso a cada poucas braçadas durante algumas séries. Após os metros iniciais, iniciando na natação, que você achou o seu ritmo, você precisa ser capaz de nadar direto e reto. Você pode facilmente nadar dezenas de metros extras, se você não for em linha reta. Então, pratique sua navegação. Se você já viu o polo aquático, verá que muitos nadadores estão nadando, enquanto olham para frente e de olho na bola. Antes de eu continuar, queria convidar vocês a visitar o meu site, www.renatotri.com.br Lá vocês encontrarão dicas sobre atividade física e um pouco da minha rotina. Também poderão adquirir minhas planilhas personalizadas de musculação, corrida, bicicleta, natação ou triatlon. Após uma primeira conversa com o aluno, definimos um objetivo e a melhor rotina a ser seguida. Os treinos e feedbacks são enviados semanalmente através de um aplicativo no celular. Tudo muito fácil e prático de ser seguido. A importância da personalização das planilhas é que consigo orientar desde os alunos iniciantes que querem fazer suas primeiras corridas de 5 km até atletas de alta performance, que estão a se preparar para provas de triatlon Ironman. Então, www.renatotri.com.br Outra dica importante seria respirar para os dois lados. Se você normalmente respira do seu lado esquerdo, comece a praticar a sua respiração do lado direito. Ou melhor ainda, alterne de que lado você respira sempre que puder. Porque às vezes as boias estão em linha reta. Portanto, ser capaz de nadar e respirar de um lado garante que você sempre tenha a boia em sua vista. Há também a chance de você ter um nadador em um dos seus lados. Pode ser o lado que você respira, por exemplo. Então você quer respirar do outro lado para evitar que ele jogue água no seu rosto. Ou que você engula um pouco de água, por exemplo. A quinta e última dica é para você incorporar exercícios de técnica no seu aquecimento e resfriamento. Existem muitos recursos hoje em dia disponíveis para aprender a técnica correta. Natação em águas abertas é difícil e pode ser desgastante. Não só você está tentando nadar, como você também está lutando contra condições climáticas ou contra outros atletas ou pessoas que estão agitando a água ou até o mar já agitado. Ter uma técnica e ser mais eficiente possível na água poderá gastar menos energia durante a natação do que você estivesse lutando o tempo todo contra a água. E uma dica extra seria para no dia da prova levar seus óculos extras. Porque imagina se na largada o seu óculos arrebenta. Espero que você tenha gostado das dicas. Eu sou o Renato Silva e te aguardo na semana que vem. Um abraço! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir. Dicas test Legenda Adriana Zanotto